Essa é a partilha da minha experiência dos pesquisadores e dos meus pesquisadores sul-africanos. A ideia é mesmo promover essas atividades aqui na nossa instituição. E, talvez, no futuro, teremos também um programa de mobilidade para reforçar essas áreas de investigação e também extensão universitária. Nós começamos a fazer essa partnership aqui, nesta nível universitária, e, como você nunca sabe, podemos levar isso para outros níveis.